E agora a gente assiste ao comentário do Boris Kazoi. Boa noite. Neste momento, por várias razões, estamos assistindo a uma espécie de visita à história do, como queiram, movimento militar de 1964 ou da ditadura militar. Embora haja distorções nos relatos, porque, por exemplo, os guerrilheiros nunca se preocuparam em restaurar a democracia e, sim, em instituir a sua ditadura comunista, relatos sobre a tortura, sobre censura, falta de liberdade, etc., contribuem para que fatos como estes não se repitam. No entanto, há um estranho esquecimento quando se fala em ditadura. A ditadura Vargas é pouquíssimo ou nada mencionada. Vale lembrar que Getúlio Vargas foi um ditador sanguinário implacável. A falta de liberdade, a tortura, a censura e todo tipo de violência também pontuaram seu período totalitário. Getúlio, inclusive, demonstrou a marca de seu caráter ao mandar extraditar para a Alemanha nazista a mulher do líder comunista Luiz Carlos Prestes, Olga, mesmo sabendo que ela seria executada por ser judia e comunista. Expor também, especialmente, a juventude à ditadura de Getúlio Vargas também contribui para a democracia no Brasil.